Isso não pode estar acontecendo Zinho! Chega agora! Chega agora mesmo! Eu conselo vocês todos! O que que você está fazendo? Isso não pode estar acontecendo Zinho! Eu vou atrás de vocês! Vou atrás de vocês agora mesmo! Seus chapadinhos malandrinhos! Isso não! Isso não! Chega! Chega agora! Chega agora mesmo! Eu conselo vocês todos!